Pessoal, é muito raro a gente ver esse tipo de comportamento, mas um juiz federal acaba de lavar a alma de boa parte do povo brasileiro, além de ter exposto ainda mais o sistema. Todo mundo se lembra do Tenente-Coronel Mauro Cid Gomes, ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, que foi convocado na CPMI do 8 de janeiro e fez uso do seu direito ao silêncio, que, diga-se de passagem, foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal, né? Bom, obviamente, pra surpresa de zero pessoas, ingressaram com a ação contra ele por supostamente ter abusado desse direito ao silêncio, né? Essa ação caiu nas mãos de um juiz federal que lavou a alma do povo brasileiro, vejam só. Juiz chama ação no 8 do 1 contra Mauro Cid de teatro político e arquiva ela, né? Bom, além disso, tem um fato muito interessante sobre o ministro Gilmar Mendes atrelado a esse ministro que vocês vão acompanhar aqui, tá? Desde já, compartilhe muito esse vídeo, deixe o seu like e assista ele até o final, porque realmente é bem interessante o que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, a Justiça Federal de Brasília arquivou a representação da CPMI do 8 de janeiro contra o Tenente-Coronel Mauro Cid Gomes por abusar do direito ao silêncio. Eu já tinha trazido essa notícia pra vocês, mas o que é interessante mesmo vem a seguir. Em depoimento no dia 11 de julho, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro fez uso do direito ao silêncio por mais de 40 vezes, recusando-se a responder até questionamentos básicos, né? E na ocasião eu até elenquei pra vocês. Olha, tinha a ficha dele ali, a Soraya Teoni, que tava com ela nas mãos, e lá tinha todos os dados pessoais, inclusive a idade dele. Mas mesmo assim, ela foi lá e perguntou qual era a idade. Então, é realmente desnecessário ele responder a essa e as outras perguntas que foram feitas a ele, né? Olha só, o juiz Antônio Cláudio Macedo da Silva, guardem bem esse nome, não viu indícios de crime na conduta do militar. Em sua decisão, o magistrado chamou a sessão de teatro político, abre aspas para a fala dele. O que se assistiu naquela sessão foi a um teatro político, na qual forças políticas antagônicas, ao invés de apurar as causas e origens dos lamentáveis fatos ocorridos no dia 8 de janeiro do correntiano, buscavam, na verdade, prolongar a polarização política que permeou as eleições presidenciais de 2022, escreveu, né? E aí a fonte aqui, o antagonista. Cara, isso aqui simplesmente lavou a alma de boa parte do povo brasileiro, porque simplesmente desmoralizou a cúpula da CPMI do 8 de janeiro, principalmente a figura da relatora, né? Aquela cidadã que eu não quero nem citar o nome, e também do presidente da CPMI, que, olha, não está fazendo o trabalho que deveria fazer, né? De qualquer maneira, além disso, além de ter desmoralizado aquela gente lá, ele também deixou claro aqui que foi um teatro político o que aconteceu com o Marocid, e obviamente o que vem acontecendo aí com várias figuras, né? Agora, eu pedi pra vocês guardarem o nome do juiz, né? O juiz Antônio Cláudio Macedo da Silva. Bom, não foi muito difícil, eu digitei o nome dele no Google, e eu achei aqui uma matéria interessante pra trazer pra vocês, olha só. CNJ pune com censura, juiz que fez postagens criticando o ministro do STF, Gilmar Mendes, né? Olha só, em decisão unânime, os conselheiros deliberaram a favor da punição do magistrado acusado de ferir a lei orgânica da magistratura, que é a Lomã, né? Então, olha só. O Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, que é presidido por um ministro do STF, né? Decidiu, na terça-feira, dia 11 de abril, aplicar a pena de censura ao juiz Antônio Cláudio Macedo da Silva, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em decisão unânime, os conselheiros deliberaram a favor da punição do magistrado, acusado de ferir a lei orgânica da magistratura, que determina o dever do decoro na atuação do cargo. O juiz foi acusado de fazer postagens nas redes sociais, que traziam acusações contra o ministro do STF, Gilmar Mendes, desde 2019, aliás, em 2019, né? Em uma das postagens, o magistrado fez referência a Mendes e disse o seguinte, Abre aspas, Se eu for dono de um apartamento em Lisboa e de uma faculdade de direito em franca expansão nacional e internacional, e uma esposa muito bem sucedida na advocacia, depois de casar comigo, é casuísmo, tá? A defesa do juiz declarou que não ficou comprovado no julgamento a autoria das postagens. Continuando, Não houve o regular processamento de uma investigação para se chegar aos postes atribuídos ao magistrado, disse a defesa. Obviamente, não sei se foi o juiz em questão aqui que fez essa postagem relacionada ao ministro Gilmar Mendes, mas, obviamente, está se referindo a ele, né? Quem é que vive em Lisboa? Quem é que tem uma faculdade de direito? Quem é que tem um apartamento lá? Quem é que a esposa teve uma carreira aí ascendente, depois que casou com o ministro, né? E aí ele fez essa referência. Quer dizer, depois disso, ele foi punido pelo CNJ, que, como eu disse, é presidido por um ministro do STF. Salvo engano, o CNJ é presidido pelo presidente do STF, né? Bom, eu concordo que magistrados não devem se posicionar fora dos autos, não devem se posicionar politicamente. Mas o exemplo arrasta, e o exemplo vem de cima. Quando você tem, por exemplo, o ministro Barroso dizendo que vencemos o bolsonarismo no evento político, com estudantes ali, militantes políticos de esquerda, você queria o quê? Então, assim, ministros, aliás, outros juízes se sentem no direito de se posicionar também. Embora esse posicionamento aqui tenha sido anterior a essa fala do ministro Barroso, né? Mas não foi a primeira vez também. Agora, pra finalizar, nós temos essa notícia aqui que vocês vão achar mais interessante ainda. Olha só. Gilmar Mendes anula a operação da PF contra a FGV. Olha que interessante. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, anulou as decisões da Justiça Federal do Rio de Janeiro, que deflagraram a operação Sofisma, que investigou suspeita de pagamentos de propina e lavagem de dinheiro em contratos da Fundação Gertúlio Vargas com órgãos públicos. A decisão foi proferida em segredo de justiça em março deste ano e determinou que a investigação fosse remetida à Justiça Estadual do Rio. Precisa falar mais alguma coisa? São as coincidências cabulosas que acontecem no nosso país, né? Só no Brasil mesmo. Em sua decisão, o ministro acolheu, em parte, um pedido feito pela FGV. A instituição também queria o trancamento da investigação, o que não foi acolhido por Gilmar. Após a decisão, caberá à Justiça do Rio e ao Ministério Público Estadual analisarem os fatos que, até então, estavam nas mãos da PF e do Ministério Público Federal, né? Então, é aquela coisa, né? No Brasil, muitas coincidências vêm acontecendo, né? Esse Brasil realmente, esse país não é realmente para amadores, né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês, porque tá complicado a gente falar sobre esses temas aqui, né? Tá complicado a gente falar sobre ministros do STF e tudo mais, né? Então, são só as coincidências aqui do nosso Brasil. Então, o juiz que supostamente criticou o ministro Gilmar Mendes foi punido pelo CNJ. Aí vem o Barroso, participa de um evento político, diz que venceu o bolsonarismo. Dele foi mesmo que disse no passado que eleição não se toma, eleição... Aliás, eleição não se ganha, eleição se toma, né? Sabe-se lá em qual contexto ele falou isso. E ele também disse o famoso perdeu mané, o eterno perdeu mané. Mas nós temos aqui um juiz que foi punido pelo CNJ por ter dito algo supostamente atribuído aí contra o ministro Gilmar Mendes. Bom, eu não sei pra vocês, coloquem aí nos comentários. Mas esse juiz lavou a minha alma ao falar sobre esse teatro político que tá ocorrendo em Brasília, né? Num instrumento que deveria ser da minoria, que é a CPI ou CPMI, no caso, que tá totalmente aparelhada e dominada pela base governista, que foi feita justamente pra blindar o desgoverno. Mas que bom que essas coincidências cabulosas estão vindo à tona, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Curta, comente, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.